Meu nome é Paul Kaschuk, art director do NBA Live Eu vou comentar também em cima do NBA Live 2014, vou mostrar um gameplay nesse vídeo Vou comentar o que provavelmente vai melhorar, o que já está melhorando, quais são as novidades Qual é o tempo, quando que ele vai ser lançado e o que eu espero, para qual plataforma, enfim Todas as informações do NBA Live 15 ou NBA Live 15 eu vou lançar nesse vídeo agora Então vamos lá comigo, vamos analisar esse trailer e aí eu vou falar os meus pensamentos para esse jogo Que está muito alto, a minha expectativa para esse jogo está muito alto, muito mais do que o NBA Live 14 Eu acho que eles estão melhorando o que eles deram mole no NBA Live 14 Que foi meio que uma volta da EA para o NBA e agora com o feedback da galera que jogou Eles estão melhorando e muito, promete muito o jogo, vai bater muito de frente com o NBA 2K15 O NBA da 2K Sports, então vamos lá, vamos analisar esse trailer aí E durante o vídeo eu vou dar outras informações, vamos lá, vou dar o play aqui Para aí, para aí, para aí produção Aí vocês tem a primeira imagem do jogo aparentemente, eu não sei se é do gameplay Mas aí nós vemos uma coisa muito mais definida do que nós tínhamos aí no NBA Live 14 Porque foi bem cartunesco mesmo o NBA Live 14 Então aí eu acho que está um pouco mais definida, apesar de ser uma imagem bem genérica Já tivemos aí a camisa do Portland e a camisa do Damian Lillard, a camisa zero dos Blazers Então eu vejo que está um pouco melhorado, eu espero que já seja do novo NBA Live Parece, a camisa está um pouco mais renderizada, está com um pouco mais de vida Então vamos lá, vou continuar aqui, vamos analisar e destranchar realmente esse trailer do NBA Live 15 Vamos lá, vamos continuar, dá o play aí produção Para aí, para aí, para aí produção Ó, vocês estão vendo aí a nova tecnologia dos tênis, né, que vai estar ali com, como que eu posso dizer Muito mais detalhado do que o primeiro, muito mais, muito mais do que o NBA Live E eu acho também que um pouco mais do que o NBA 2K Porque, vou dar um zoom aqui, dá o zoom aí produção Ó, você vai ver que dá para ver bem as camadas do tênis, as linhas, né O Nike ali, o detalhe do Nike da costura, do cadarço também, solto Muito mais detalhado do que o primeiro, né Pode seguir aí produção, pode seguir Para aí, para aí, para aí Nossa, olha essa imagem Olha essa tabela, a tabela toda suja ali Olha o placar lá atrás Com as lâmpadas bem, muito bem feitas Muito bem acabada ali, cara, está muito lindo isso aí Eu vou voltar isso aqui, vou passar em super slow motion para vocês Perceberem como é que está muito, muito, muito bem feito Mais uma vez, ó Passando a tabela aí, sendo criada em 3D Né, ó Agora, olha só, olha esse visual, velho Olha a sujeira na tabela, olha lá atrás como é que está O placarzinho ali de 24 segundos, está muito bonito, muito bonito Vamos seguir aí com o trailer, ele está lindo Para aí, para aí, para aí, para aí Vocês estão vendo agora que o trailer, eles estão colocando duas imagens, né Do NBA Live 14 e do NBA Live 15 para fazer a comparação Primeiro foi a placa da NBA na quadra e agora o placar ali, né Com os 24 segundos Agora eu vou colocar os dois placares, ó Para vocês verem, é baita diferença dos placares, ó Os detalhes ali dos pontos de luz, baita diferença Dá uma diferença muito grande, parece bobo Mas dá-se uma diferença muito grande, beleza Fica muito mais bonito Segue aí, produção Para aí, para aí, para aí Nossa senhora, olha isso, velho Olha essa quadra do T.D. Garden Da casa do Boston Seatros Eu posso adiantar que não tem uma textura dessa no NBA 2K14 E provavelmente não vai ter no novo, né, cara Não é textura de plástico, a textura parece textura de madeira, realmente As cores estão bem bonitas, vocês viram que eles estão fazendo a comparação Do Live 14 com o Live 15 Eu vou passar essa parte de novo Só para vocês terem certeza Primeiro mostrou a placa do NBA lá na quadra Depois mostrou a tabela com aqueles números lá, né Com o tempo de jogo e o tempo de posse de bola Depois passou o Madison Square Garden, né Casa do New York Knicks E agora está passando aí Ah, passou também a multidão, né Passou a diferença como vai ficar Está muito mais acabado em volta Uma coisa que me agrada muito Porque dá um charme, né, cara Dá, dá, como é que eu posso dizer Dá um acabamento menor para o jogo Eu vou passar aqui de novo Só para vocês terem aí uma noção Passa aí, produção Bem rapidinho, bem em câmera lenta Vamos lá, vamos... Ó, primeiro, ó Está aí a casa do Orlando Magic Agora, vamos ver o que vai passar em seguida Ó, Madison Square Garden, NBA Live 14 Agora o 15 Nossa, muita diferença Eles prestaram muito bem atenção agora Na galera aí, ó Muito mais acabado Muitos mais focos de luz ali Muitos mais painéis coloridos, né A galera ali Muito mais preenchendo ali A quadra Que dá um visual muito bacana Dá um visual Parece que eles estão prestando atenção Em tudo, né, cara Isso é importante em um jogo Parece bobeira Mas os detalhes são importantes Olha a tabela de novo Olha agora o chão de Garden Olha a diferença Do... Do chão de... Parece de plástico Para a nova textura de madeira Olha a diferença, mano Olha a diferença Vamos seguir com o vídeo Do que você vê Quando você está assistindo Em um programa de NBA Bom, tá aí Esse foi o trailer aí Do NBA Live 15 O que mais tem informações Agora eu vou passar pra vocês aí Vocês estão vendo A NBA Rádio T-Cenes, né, cara Por trás aí Olha só NBA Live Esse aí é o 14, né, cara Então, relevem Os caras estão voltando Pra NBA agora E tiveram a coragem De enfrentar o NBA 2K Que estava praticamente Doutrinando no mercado Não tinha nenhuma concorrência E agora a EA chegou Botando o pau na mesa Mostrando que elas vão Eles vão Entrar de cabeça No ramo Da NBA E agora... Olha o Paul George aí O mito Agora Eles estão remodelando tudo Eu confesso que o NBA Live 14 Eu não gostei Olha aí As faces do NBA Live 14 Algumas estão boas Algumas estão boas Mas outras não estão Agora eles estão usando Uma nova Uma nova Uma nova postura Uma nova 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 forma De remodelar Os jogadores em 3D Eu vou falar Sobre isso ainda Nesse vídeo Mas é isso Só pra vocês terem uma ideia De como está funcionando Por trás Das câmeras Tá vendo aí Olha só Baked Griffin ali Como eles estão detalhando Muito bem O rosto dos jogadores Tá ficando um absurdo De bom Eu vou mostrar pra vocês Aí os jogadores Que já saiu Estão passando aí Olha só Como eles estão Trabalhando na camisa Olha aí Olha só Tony Parker Rajon Rondo Paul George James Arden Stephen Curry Blake Griffin Olha aí São jogadores que já saíram Então agora Vou mostrar pra vocês Aqui mais ou menos O que vai ter Então tá aí Coloquei um gameplay Pra vocês de fundo Não é o gameplay Do Live 15 Live 15 Tá galera É o gameplay É o gameplay Do NBA Live 14 Vocês estão vendo aí Que não tá Essa merda toda Essa ruindade toda Tá bonito Muito bonito Graficamente não tá perfeito Mas o movimento ainda Tá chegando A sua perfeição É só Vale lembrar Que o FIFA passou Pela mesma transição Vinha daquela Jogabilidade muito Robótica e tal E aí Com o tempo Quando eles entraram Mesmo de cabeça No mercado Eles conseguiram melhorar E ultrapassar O Pro Evolution Soccer Que doutrinava O mercado A EA Simplesmente Conseguiu ultrapassar Criando nova Enguina E criando também Uma nova captação De movimentos Melhorando Seus gráficos Os gráficos não tá perfeito Mas tá melhorando A cada ano E a jogabilidade Eu posso dizer Que do FIFA Por exemplo Tá muito bom E do Madden NFL Também Vocês sabem É muito bom Beira a perfeição A jogabilidade Do Madden E do FIFA Tá muito bom Tem muito a melhorar É óbvio Mas tá muito bom E o gráfico O gráfico tem tudo a melhorar Vocês viram que o gráfico Do novo Live 15 Tem tudo pra arrebentar O mercado Botar o pau na mesa E brigar com a NBA 2K Da 2K Sports Pelo primeiro lugar No coração dos basqueteiros Por que não? O gráfico desse NBA Desse NBA Live 14 Que vocês estão vendo O gameplay Não tá perfeito Tá muito cartunesco Eles Os executivos da EA Eles acabaram Concordando com isso Vocês estão vendo aí O cara criando O MyPlayer Os executivos da EA Concordaram Que eles Eles não Assim Poderiam fazer melhor O gráfico Eles Eles acabaram Querendo entrar no mercado Muito rápido E aí Cara Eles acabaram pecando Em muita coisa Eu vou ler aqui O que o cara falou A data de lançamento Do jogo Vai ser dia 7 de outubro Pro Playstation 4 E Xbox One No mesmo dia Que o 2K 15 Vai ser lançado Nos Estados Unidos Então A empresa Promete lançar Um jogo fantástico Melhorando Nas áreas Em que ela reconhece Que pecou No NBA Live 14 Como gráfico E jogabilidade Abre Gigantes Aspas Para o executivo Sean O'Brien Da EA NBA Live 15 O que eu vou ler agora Galera Eu traduzi da internet Então pode ser Que tenha algumas palavras Em português Que não se encaixem Na frase Então releve Eu vou explicar Cada coisa que eu leio Então vamos lá Abre aspas gigantes Se você tem seguido Nosso site Os nossos canais De comunicação Durante os últimos meses Provavelmente viu Fotografias Da nossa digitalização Das cabeças Dos novos jogadores Da NBA Isso que ele falou Foi a imagem Que eu mostrei Do Paul George Do James Harden E dos outros jogadores Certo? Então vamos lá Digitalizamos A maior parte Dos jogadores da NBA E suas novas cabeças Também Combinamos com Os melhores modelos Dos jogadores E iluminação no jogo Fazem os nossos jogadores Terem um excelente aspecto Estou ansioso Para revelar Mais detalhes Nas próximas semanas Penso que vão ter Uma surpresa agradável Quando virem Tudo que fizemos Nos nossos gráficos Neste novo jogo Da EA Então o cara já prometeu É óbvio Que ele tem que prometer Que vai ser muito bom O jogo é dele Mas Está nítido A diferença gráfica Do jogo Eu mostrei no trailer E se foi realmente Que prometeu no trailer Que está prometendo no trailer E nessa imagem Que eu mostrei Do Paul George E dos outros jogadores Vocês estão vendo aí Um jogo do Mike Que eu baixei na internet Olha o Lebron Não está muito bom O gráfico do Lebron Está vendo Está muito Parece desenho Animado Não está muito bom Não Eu não curti As faces dos jogadores E o gráfico no geral Está bonito O jogo está bem modelado 3D Bem bonito A quadra linda A galera também Na tribuna Mas não está Muito perfeito Assim Então com o novo gráfico Unido A jogabilidade Que nós sabemos Que a EA pode dar Que ela está dando No Madden NFL E ela está dando No FIFA também Se ela trazer para o NBA Fudeu Fudeu para a 2K Realmente fudeu Então vamos lá Abre gigantes aspas Para o Sinha O Brian de novo Vou continuar lendo Aqui o que ele escreveu Também houve Grandes melhorias Na jogabilidade Que tornam a experiência Muito mais realista E o mais importante Mais divertida E com muito mais fluidez Do que o NBA Live 14 Olha o que ele está falando Que é um ponto Extremamente importante Que eu já falei no vídeo Se melhorar a fluidez Do jogo O modo que os caras Se movimentam Se os caras captarem Os movimentos Dos jogadores Como eles capitam No FIFA Vocês sabem Que eles já capitam No FIFA Como o corpo se mexe Como o cara mexe o braço Para passar a bola Para receber Para chutar Tudo aquilo que ele já faz No FIFA Se ele trouxer para o NBA Meu parceiro Fudeu Fudeu para a 2K Queremos que as equipes Joguem de forma similar Aos seus times Na vida real E para atingir esse objetivo Passamos bastante tempo Desde a época Desde o começo Da criação do jogo Conversando com os treinadores Que é Que é Que é Assim Executivo Da EA Que promete Uma nova jogabilidade Do jogo Uma Uma nova Engine gráfica Que nós já vimos No trailer Que promete Está muito bom Vocês estão vendo O cara enterrando Esse é um jogo Do Michael Heer Que eu baixei na internet Então Não é o Live 15 Ainda Esse é o Live 14 Para vocês verem Como o jogo estava Se você não conhecia Está conhecendo agora Não está essa porcaria toda Como nós estamos vendo É que Ninguém jogou A maioria dos youtubers Americanos Que vocês conhecem O KDB O Smooth E os outros Youtubers Eles são patrocinados Pela 2K A maioria Tanto que O iPod King Carter E os outros caras lá Apareceram No vídeo De apresentação Do NBA Tio K15 Que eu ainda vou falar Essa semana Eles são patrocinados Então eles não jogam O NBA Live No canal deles Então vocês A maioria Não tem consentimento Ou nem sabia Que existia O NBA Live 14 Mas existe Está aí Esse jogo aí Que está rolando No canal Está rolando aí No vídeo Não é essa porcaria toda Olha só O cara driblando Está bonito O gráfico está bonito Não está perfeito As faces Como eu já falei Mas a quadra está bonita A jogabilidade Até que me agrada Ao ver Jogando Provavelmente Não seria a mesma coisa Mas Se os caras Os jogadores Parecem muito magrelos E tal Parecem Muito 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 Magros E Braços e pernas longas E tal Mas eu acho Que eles vão melhorar Muito isso E a fluidez Que ele já está prometendo Vai trazer Uma nova Uma nova área E uma nova era Para a gente Que joga a NBA Então Lembrando O jogo vai ser lançado No dia 7 de outubro Para as plataformas PS4 Xbox One E Acho que só PS4 e Xbox One Se eu não me engano Eu provavelmente Eu vou estar com o PS4 No final do ano É muito provável Eu não sei Ainda não estou dando Nenhuma garantia Mas eu espero Que eu esteja Com o PS4 No final do ano E tem tudo Para trazer Os dois jogos Para o canal O NBA Live E o 2K Também da 2K Sports Eu espero que sim Vocês estão vendo O cara levantar o troféu Com o Miami Heat O cara foi campeão No My Carrier Então é isso Eu estou ficando por aqui Já Eu espero que vocês tenham gostado De tudo que eu passei De todas as As informações Que eu passei Do trailer Dos comentários Que eu tive Se você não conhecia O NBA Live E quer deixar o seu comentário Deixe o seu comentário A sua avaliação Se você espera Se você acha Que eu tenho Algum Como posso dizer Sei lá Eu tenho respaldo No que eu estou falando Se vocês acham Que vai acontecer mesmo De melhorar O jogo Então deixe nos comentários O que você queria Que melhorasse também O que você espera Do próximo jogo Da NBA Live Beleza Eu estou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer Além disso Toda a avaliação Do vídeo Deixe seu comentário Se eu gostei Compartilhar E tudo aquilo Que seja tudo ligado Valeu Eu estou ficando por aqui Fui Tchau Tchau Obrigado.